Porque eu acredito que dá para você ser religioso de uma forma saudável, de uma forma que seja bacana para a sociedade. Eu acredito em algumas versões de cristianismo, nessas versões mais inclusivas, que não estão ali para te apontar o dedo e você é gay, você vai para o inferno, e eu vou te expulsar de casa. Pessoas que participam da Sexta Emoísa de Jeová, eu já entrevistei uma ex-membra dessa religião que foi expulsa de casa com 17 anos, porque ela deixou de ser dessa religião e os pais têm que cortar o contato. Então tem tanta coisa nociva, tóxica, fora aqueles que se aproveitam da posição de poder para fazer outras coisas, tipo o João de Deus. Aqueles outros que desviam dinheiro ou fazem toda uma maquiagem ali para enriquecer em cima dos incautos, das pessoas que estão acreditando que se eu der aquilo que eu nem posso dar, se eu me sacrificar e Deus vai me ver sacrificando aqui, aí sim eu vou ser abençoado. As seitas têm muito disso, né? Tem, cara. É um controle muito abusivo, muito forte.